Fala, meu povo! Eu tô aqui com Casca de Bala! E agora? Casca de Bala, sucesso absoluto, tocou no Rock in Rio e agora, pela primeira vez, você vai estar tocando no palco Remix com o Denis. Como que tá esse momento de sucesso total com essa música pra você? Pois é, estamos, costumo dizer que estamos na virada de chave da minha carreira, né? Foi um divisor de águas, essa música. E a gente só tem a agradecer a Deus em primeiro lugar e ao povo que tá curtindo bastante, tô partilhando o vídeo, marcando a música e pra mim vai ser bom demais estar aqui hoje e o Rodrigo Jaguariúna é um dos maiores do país, né? Cantando ao lado do meu parceiro DJ, Denis, Denis DJ. A gente fez esse remix aí, vem sendo muito bem aceito pela galera e vamos cantar hoje aqui, em primeira mão, em Jaguariúna, juntos, ao vivo. E como que surgiu esse convite de estar aqui hoje junto com o Denis? Pois é, eu tô morando em São Paulo agora, né? E o Denis vinha cantar aqui em Jaguariúna. Eu fui ontem em Minas Gerais e vim pra casa e ele, ah, tudo, eu vou tocar lá e tal. Então, vamos fazer junto. Eu disse, vou pra lá, com certeza. E aí, vamos mostrar pra galera hoje ao vivo aqui. Vai ser bacana. Esperem aí que vocês vão ver. Vai ser de seis horas da manhã, vai botar a galera pra agitar. Manhãzinho, amanhã sendo o dia. Vai ser todo mundo dançando e cantando com casca de bala aqui hoje. É, todo mundo vai ser nosso casca de bala pela manhã. E eu tô sabendo que você já tá aí com uma grande aposta nova musical. E eu já quero engajar assim, como que estão os seus projetos já futuramente? Sim, a gente lançou o EP, né? A primeira parte do EP é sexta-feira passada. A da música Outro Eu e tem mais três músicas do EP pra serem lançadas agora em outubro. E vem muita coisa boa, galera, pra esperar. São várias músicas bacanas, mais ou menos a pegada do casca de bala. Outra mais romântica, que é a música Outro Eu que a gente lançou. E vem DVD também. Então, a galera, pra esperar, é um trabalho maravilhoso aí. A gente tá fazendo de muito carinho. Vai ser bom demais. É isso, gente. Daqui a pouquinho vocês vão ver ali no palco com o dedo. E eu também já tô indo pra lá com o meu casca de bala, hein? É, com a gente. Casca de bala, derrubar o bolo chão. Final de semana bem, nós vamos para o bolão. Eu e casca de bala, derrubar o bolo chão. Vai rolar muita cachaça. E eu...